É hora de música aqui no SBT Meio Dia. Olha quem tá com a gente aqui, Maria Estara. Essa fera desse tamanhinho e já é sucesso. Já é sucesso, Fernando. O Azaf tá aqui. Boa tarde pra você, Azaf. Muito obrigada. Agora sim a gente pode conversar direito, né? Tá aqui em pé do meu lado. A gente tem nove anos de idade, essa criaturinha aqui. E toca bateria, vocês não acreditam. Desde os três anos de idade. Teu pai e tua mãe estavam me contando. Sim. Como é que você nunca fez aula na vida, Azaf? Nunca. Eu aprendi sozinho. Eu tava vendo ali os vídeos no celular, lá no YouTube. E pegando as pequenas coisas, pegando as coisas, como chamam o meu talento. É o teu talento. Essa é a palavra. Talento. Talento. Autodidata, nove anos de idade, nunca fez aula. Desde os três aninhos. E aí você tava me contando que você pegou essa paixão pela música do seu pai, que participa da banda dos bombeiros. Da polícia. Não, falei errado? Como que é, então? Exército. Aí é do exército, teu pai é do exército. E Azaf, aí você falou assim, também queria entrar no ramo da música, teu pai não toca bateria, mas você mesmo assim foi. Fui. Eu aprendi a gostar de tocar bateria, quando eu via, pela primeira vez, eu acho que eu via a banda do quartel tocar, ou nas igrejas, assim, aí eu queria muito tocar bateria, muito tocar bateria, aí eu tirei esse talento e isso. E nunca mais parou. Nunca. Começou com três anos, tá tocando até hoje, nunca mais parou. Nunca parei. Quem que é o seu ídolo? Que você fala assim, quero tocar bateria igual esse cara aqui, um dia. É, foi o Luiz, da banda do meu pai. Da banda do seu pai lá, do exército? Sim. Olha só, inspirando aí, hein? O pessoal do exército inspirando as crianças, que bacana. Azaf, eu quero que você mostre um pouquinho desse teu dom aí pra gente. Pode ser? Tocar um pedacinho, uma palhinha? Depois a gente volta pra conversar mais, você tocar mais um pouco. Mas agora é só pra dar um gostinho. Quem tá em casa assistindo a gente lá, pode ser? Pode. O que você vai tocar agora aqui? Tocar Brian Cuberson. Como que é o nome da música? So God. So God. Então vamos lá, toca pra gente. Azaf, direto de Palhoça, aqui na SBT Meio Dia, nove anos de idade. Vamos lá, índio, pode soltar a música aí. Azaf, direto de Palhoça, aqui na SBT Meio Dia. Azaf, obrigada Azaf por dar uma palhinha agora só. Eu sei que tava gostoso, dá vontade de a gente ouvir até o final. Mas daqui a pouco você volta então pra gente fazer mais um som pra quem tá em casa. Pode ser? Sim. Beleza então. Azaf, nove anos de idade, delícia né? Que figura.